Nós temos meio milhão de pessoas presas, o que é uma coisa absolutamente impressionante. Talvez não impressionante se compararmos com os Estados Unidos, que tem 2 milhões e 300, mas a população lá é maior também. De qualquer sorte, a gente pode ver isso em índices. Em 1994, nós tínhamos um índice de encarceramento de 88 presos por 100 mil habitantes. Este índice foi para 2010, final do ano passado, início deste, foi para 261. Saímos de 88 para 261. O que isso significa? Significa que de 94 a 2010, a população brasileira, segundo dados do IBGE, e o censo é recentíssimo, ela cresce de 147 milhões para 191 milhões de habitantes, o que significa um aumento de 29%. A nossa população cresceu 29%, mas a nossa população carcerária cresceu 390%. De 29% para 390%. Eu me recordo muito bem, quando comecei a divulgar, na área criminal, isso foi em 1984. Portanto, quando entrava em vigor a lei, que é a parte geral, lei de 7.209, que é a parte geral do código, junto com a lei de execução penal, eu me recordo muito bem que, dentro do cárcere, preso era preso por furto ou roubo. Claro, tinha um percentual de estupros, um percentual de homicidas, um percentual de casos que não deveriam estar lá, e que não ficavam mesmo, um crime de coralarinho branco. Mas, assim, esses percentuais eram diminutos, se comparados à dualidade furto-roubo. Cerca de quase 90% desses furtos e roubos, dos presos, eram furtos e roubos. Hoje, a gente não tem mais esse dado. A gente tem cerca de 20% a 25% de internados no nosso sistema prisional, que são condenados ou respondem a processo por crimes de droga. O dado que o Pedro nos deu aqui foi de 106 mil presos em 470, que ele usava de três meses antes. Eu tenho um dado de 126 para 500 mil, ou seja, exatamente 25%. E se a gente pensar em termos de mulheres encarceradas, e o crescimento das encarceradas é muito maior do que o crescimento, a curva de crescimento é muito maior do que a curva de crescimento masculina, a gente vai encontrar, e este dado é um dado importante, a população carcerária geral cresce numa média de 4%, a população carcerária feminina cresce numa média de 8% ao ano. E as mulheres, exatamente, que a gente tem um índice muito maior de envolvimento com drogas. Isso foge ao nosso estudo aqui. Então, eu queria deixar de lado esse dado, mas apenas fazer um registro. Um segundo dado que me parece importante é pensar o que é uma política criminal. E o Pedro sabe exatamente o que é uma política criminal, porque ele fez isso na prática. Ele teve a oportunidade, pelo cargo que ele exerceu na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, de exercer uma política criminal. De que forma? Entendendo que a política criminal é uma ponte entre a criminologia como uma ciência empírica, interdisciplinar, que busca a realidade como ela é, e aquilo que nós, operadores do direito, vamos fazer a partir deste conhecimento. E, portanto, a política criminal, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Ela pode ser praticada pelo Pedro como advogado, por mim como advogado, pelo Bruno e pelo Renato como advogados, e, no caso específico, como defensor, no caso do Bruno. Ela pode ser praticada por delegados, por promotores, por juízes. Mas, se a gente pensar a essência da política criminal, a gente pode dividir em três grandes áreas, em três grandes grupos aglutinados de intervenções. Eu dividiria em judiciário, executivo e legislativo. Vou começar, então, pelo legislativo. E vou tentar, nessa análise da política legislativa de drogas, fazer um estudo de um pouquinho mais abrangente, que é o estudo de 1971, auge do regime militar, período mais negro da ditadura, até os nossos dias. Para tanto, eu procurei três códigos. Procurei um código atual, 2010, um código 2004, para ver a lei anterior, e, como eu não achei um outro código, ainda não estudava direito em 1971, eu fui à internet, boa e velha internet, e localizei a lei de 71, que é a lei 5.726, de 29 de outubro de 71. Os militares entenderam, em determinado momento da história, que esse treco de drogas era coisa de comunista. Então, fizeram uma lei draconiana, uma lei que, aos olhos da própria ética, da própria época, foram considerados, foi considerada uma lei, digamos assim, absurda. Para que se tenha uma ideia, o artigo 281, que era o artigo que estabeleceu que era crime de tráfico, tinha mais ou menos aqueles mesmos verbos que estão aí no artigo 12 da lei 6368, de 76, depois no artigo 33. Começa com aquela mesma coisa, aquela mesma lá daí. Importar ou exportar, preparar, produzir, expor à venda, parari, parará, substância que cause dependência física ou psíquica em desacordo com a determinação legal ou reglamentar. Por que essa lei era draconiana? Aos olhos da própria época. porque o parágrafo primeiro estabelecia que nas mesmas penas incorre quem, indevidamente, traz consigo para uso próprio substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Ou seja, como dizia o nosso presidente anterior, nunca antes na história do país a gente teve uma pena igual para tráfico e para uso. Os militares em 71 criaram uma pena que igualava o tráfico de drogas ao uso de drogas. Era exatamente a mesma pena. E esta lei draconiana de 71 previa que pena para o tráfico de drogas? Caput. Um a seis anos. notem, nós temos, então, no auge da ditadura, uma pena de um a seis anos por tráfico de drogas. E esta era igualmente a pena para o usuário de drogas. queria também destacar que em 1971, a despeito de alguém poder ser condenado à pena de um ano, como a figura punitiva previa a pena de reclusão e à época o sursi só era permitido para as penas de detenção, quer no caso de uso, quer no caso de droga, de tráfico, a pena era sempre cumprida em regime fechado. O que significava dizer que dentro da concepção que a gente pensa hoje o direito penal, não existia alternativas ou substitutivos, colocando o sursi à época como o único possível substitutivo penal para uma pena privativa de liberdade. Não existia aquilo que só passa a existir em 1984. Com a reforma penal, não existia a possibilidade de uma pena alternativa. Alternativa ao cárcere. A única forma de suspensão era a suspensão condicional da pena, o sursi. De tal forma, então, que a draconiana lei de 1971, no auge da ditadura, governo Médici, previu uma pena de um ano para o traficante. Talvez a gente compreenda um pouco o contexto que isso acontece. De fato, à época, se usava muito menos drogas do que se usa hoje. No entanto, qual foi a postura do judiciário? Qual foi a política criminal do judiciário em relação a esta exacerbada punição que o legislativo propôs? e não nos esqueçamos que, em 1971, o legislativo era a vontade do executivo. Portanto, a gente não tinha muito esta reflexão com a separação de poderes absolutas que a gente tem hoje no Estado Democrático de Direito. Qual foi a postura dos juízes? Os juízes, quando se deparavam com um caso de usuário de drogas, assumidamente usuário de drogas, ele absolvia por falta de provas. Porque ele não tinha alternativa. Ele não tinha uma suspensão condicional do processo. Ele não tinha uma suspensão condicional da pena. Ele não tinha uma pena restritiva de direitos. Ele não tinha a possibilidade de uma substituição por multa. O que ele fazia, então? Como ele não tinha nada, ele não tinha soluções intermediárias, ele estava entre o 8 e o 80, o que ele fazia? Ele absolvia. No entanto, essa lei de tal forma criticada, mesmo no regime ditatorial, ela vem a ser substituída, já num período de distensão, mas nem tanto, em 1976, pela lei 6368. E essa lei 6368, que era a anterior lei de drogas, ela estabelecia basicamente duas situações. Artigo 12. as mesmas figuras. Começava pelos mesmos verbos, importar ou exportar, remeter, preparar, aquela coisa do que hoje nós chamamos de tráfico. E o artigo 16 previa o porte do entorpecente. A época ainda chamada entorpecente. Dizia lá, adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio, substância entorpecente, o que determine dependência física ou psíquica. O importante aqui é notar um dado, é destacar um dado que me parece importante. A pena do tráfico foi triplicada no mínimo e quase triplicada no máximo. De um a seis anos, na lei draconiana de 71, nesta lei já muito mais liberal, 1976, o capo te passa a pena para três a quinze anos. O triplo no mínimo e quase o triplo no máximo. Seis para quinze. Em compensação, o artigo 16 tinha uma pena de seis meses a dois anos de detenção. Em 1977, é aprovada uma lei no nosso Congresso Nacional que assegurava a concessão do sursi a quem fosse usuário de droga, perdão, a quem tivesse pena de detenção ou de reclusão. Não importava. Portanto, todos os casos com penas de até dois anos, a gente tinha a possibilidade da concessão, da suspensão condicional da pena. E essa era a situação do usuário de drogas. Ele não tinha, não tinha uma pena restritiva ou uma possibilidade de conversão por multa. Essas possibilidades só surgiram, só nasceram em 1984. E eu estou falando de 76. Portanto, caberia ao juiz condenar a uma pena de seis meses o usuário de drogas, desde que fosse raio primário, bons antecedentes, etc. E dar a ele uma suspensão condicional da pena. E era o que efetivamente ocorria, salvo hipóteses de reincidência. O que é importante nisto? Que muito antes de se falar em lei de crimes hediondos, em 1980, já se tinha um conserto nacional, no sentido no sentido de que o tráfico deveria ser reprimido com a maior ênfase. E, de fato, era assim que acontecia. Eu advogava nessa área, era muito difícil você conseguir, por exemplo, uma progressão de regime, uma concessão de um livramento no caso de tráfico de entorpecentes. com o advento da lei 7.209, a reforma penal de 84, que entra em vigor em janeiro de 85, a gente tem a criação das penas restritivas de direito. E o curioso de tudo isto é que as penas alcançavam as condenações de até um ano, é que, em 1987, eu, pela primeira vez, fui estudar direito penal a partir da academia. E a minha dissertação de mestrado era exatamente sobre a prestação de serviço à comunidade. E qual foi a minha constatação lá em 87? É que nós não tínhamos a concessão por parte dos magistrados das restritivas de direito ao caso do uso de entorpecentes. a despeito de estar previsto na lei. E qual era a justificativa da época? A justificativa da época era que esta medida, embora prevista na lei, era inadequada para aquele tipo de condenados. Ou seja, ele estava o condenado por uso de drogas, estava inadaptado pela natureza do delito e pela condição pessoal de viciado. Não se falava em drogas para uso recreativo, salvo por algumas poucas pessoas. Ele estava inadaptado a início, desde logo, à concessão daquela medida restritiva de direitos. Então, o que se dava? Se fixava a pena e submetia a pessoa a sursi. se essa pessoa por acaso descumprisse qualquer norma da suspensão condicional da pena, ele era recolhido ao cárcere e cumpriria a pena integralmente. O que era muito pior do que a pura e simples pena alternativa, porque ele estaria cumprindo a pena alternativa. Isso é um dado interessante. Por que é um dado interessante? porque a despeito do, digamos assim, poder legislativo ter se empenhado em diferenciar o usuário do traficante, o movimento feito ainda no regime militar e depois no período de abertura por parte do magistrado ou da magistratura foi no sentido inverso daquilo que ocorreu nos idos de 71. Ou seja, o juiz restringia ao invés de acolher a possibilidade de ampliar aquele benefício. Então, a gente passa a ter uma identificação do magistrado não como um garantidor de direitos, não como um sujeito que garante determinados direitos consagrados constitucionalmente e no início evidentemente ainda era constituição de 67 e emendado de 69. Só quatro anos depois do código penal é que a gente tem a constituição de 88 sob vigência. Então, nesse primeiro momento, o juiz, ao invés de ser garantista, ele passa, muda, ele passa a ser um juiz carrasco. Ele passa aquilo que Alberto Silva Franco chama de um inspetor de um inspetor de quarteirão que se inspira na condição de delegado de polícia e age como magistrado. Ao invés de agir como juiz, garantindo direitos, ele passa a ser um declarador de penas e passa a ser o carrasco daquela pessoa. O tempo passa e nós temos a terceira legislação nesse período de 40 anos. E a terceira legislação que é a lei 11.343 de 2006 e que com muita propriedade o Pedro disse que foi até certo ponto comemorada, né, Pedro? Quer dizer, dentro desta avalanche punitiva que existe por aí afora, né, que finicia no Brasil o marco temporal é a lei 8072-90, a lei de crimes hediondos e a partir daí uma contramaré em relação ao nosso ideário de garantias, de humanismo, de ampliação dos direitos. Quando a gente olha para o Congresso, o Congresso comemorou esta lei. Mas a lei e eu não estou falando das hipóteses de aumento ou de diminuição da pena, eu estou falando apenas do que estabelece o caput do artigo 281, modificado em 12, transformado para o 12, transformado para o 33. Qual é a pena básica? A pena é de 5 a 15 anos. Se nós olharmos para a draconiana na lei de 71, nós quintuplicamos a pena mínima. Olha que coisa interessante. O auge da ditadura, nós quintuplicamos a pena mínima. E como tem se manifestado o judiciário sobre essa pena mínima? Eu só lembro que se é verdade que hoje a gente tem um supremo, um supremo tribunal, mais arejado, é o mesmo supremo, com algumas modificações evidentes, não se nega, que demorou 18 anos para declarar a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos que estabelecia a proibição da progressão. Eles demoraram 18 anos para dizer que aquilo que era flagrantemente inconstitucional que Alberto Silva Franco no seu primeiro livro Crimes Idiondos, na sua primeira edição, já dizia que era inconstitucional para reconhecer o óbvio. E isto só aconteceu depois da modificação da composição do Supremo. Portanto, a primeira coisa que eu posso dizer disso é que o nosso judiciário que se insurgiu contra o excesso draconiano em 71 passou a ser o próprio dracon. Eu sempre digo para os meus alunos, dracon foi um sujeito que em determinado momento na história criou uma legislação que só previa penas de morte. E quando instado por um sujeito qualquer, pô dracon, só pena de morte, todos os crimes merecem a morte, um homicídio merecem a morte, um furto merecem a morte, um estupro merecem a morte, vá lá, um homicídio ou a morte, eu até compreendo, mas um homicídio, uma pena de morte por um furto? E o dracon respondeu, é, eu acho que o furto merece a morte. Como eu não encontrei nada mais grave do que a pena de morte para o homicida, eu deixei para o homicida barato, eu dei só a morte. Essa falta de gradação é que fez com que dracon fosse para a história como um sujeito que tinha um rigorismo inútil. E por isso hoje a gente chama a lei de dracon ou de 71 de draconiana, pois a lei de 71 tinha uma pena de 1 a 6 anos, a lei revogada tinha uma pena de 3 a 15 anos no que concerne ao tráfico. E a lei vigente não estabelece uma pena privativa de liberdade. É verdade.